Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês um vídeo aqui rapidinho, cara, o Dragon Brawl Fuzzion Frontier, que eu tinha trazido o pré-registro dele, já está disponível pra você poder estar baixando, vou estar deixando o link do APK dele aí na descrição do vídeo, então você já pode estar jogando aí e conferindo esse game. Eu só queria trazer ele em primeira mão, depois eu trago aí um primeiras impressões aí mostrando o jogo mais detalhadamente aí pra vocês, então bem legal, vai lá, faz o download que o joguinho parece que está bem divertido. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você gostou deixa um like, ele é muito importante, compartilha esse vídeo, deixa seus comentários porque aqui você já sabe né, você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! Tchau, tchau.